E aí, tudo bem? Como vocês estão? Vambora, vamos trabalhar? Já pega papel e caneta na mão, porque vai ser frenético, vai ser acelerado. O que eu vou fazer, gente? Tempos de crise, todo mundo só fala em coronavírus. Todo mundo só fala em todas as desgraças que estão acontecendo o tempo inteiro. Então, eu quero convidar vocês para um movimento. E esse movimento é o nosso movimento do Só Tem Resultado Quem Faz. Só que isso aqui é uma comunidade de compartilhamento, tá? E falando em comunidade de compartilhamento, e que a gente vai falar de coronas, a gente vai falar de crise, a gente vai falar de estratégia, a gente vai falar de venda. Eu quero convidar vocês, primeiro, a reconhecer toda a galera que está fazendo de tudo para o Brasil não parar. que são os médicos, vendedores. Escreve aí quem você reconhece nesse momento. Médico, vendedor, os supermercados, a galera que trabalha no açougue do supermercado, a galera que é caixa de supermercado, caixa de farmácia. Escreve aí para mim qual a profissão você reconhece nesse momento. Que são aqueles guerreiros, a polícia, os enfermeiros. Isso mesmo, me ajuda. Eu cheguei a arrepiar agora, olha isso, ó. Eu quero vocês, junto comigo, reconhecendo os brasileiros que estão trabalhando para o nosso país não parar. Existe um problema, existe um problema real, e a gente tem dois caminhos agora. A gente pode já justificar para todo mundo que o nosso negócio morreu e é a culpa do corona, ou a gente pode fazer acontecer. Eu sou do movimento que só tem resultado quem faz. E você? O que acontece? Primeiro fato é que muitos de nós, pequenos empreendedores, a gente começa a empreender porque a gente enxergou alguma oportunidade. Normalmente, quando a gente fala da mulherada, então, essas oportunidades foram enxergadas depois da gestação. Então, aqui tem muito empreendedor que tem família e que agora, com essa história de ter que trabalhar de casa, vai para casa e tem os filhos e tem o marido e tem as coisas para poder cuidar. Não é assim? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no meio de tudo isso que está acontecendo é buscar agora melhores, melhores condições de trabalho e de venda, tá? Primeiro, a gente vê muita oportunidade, né? A gente enxergou alguma oportunidade e decidiu fazer acontecer. E aí, nós, principalmente nós mulheres, os pais, as pessoas que são casadas, as pessoas que têm família em casa, e aí a gente tem que trabalhar de casa, a gente está diante de um novo desafio. E qual que é esse novo desafio? É gerir tudo isso. É equilibrar mais um prato. Além do prato da crise, a gente tem que equilibrar o prato, que é gerenciar toda essa família, essas crianças, todo mundo em casa. Como é que está a vida de vocês? E tudo isso começa a virar um caos. E a gente tem que começar a se organizar para que a gente tenha paz, sanidade, entendeu? E é nesse momento que as pessoas ficam perdidas. E agora, a gente vai ter que aprender a lidar com tudo isso. A lidar com falta de venda, a lidar com falta de cliente, a lidar com gestão da nossa família, a lidar com todas as energias negativas que o tempo inteiro estão passando pela nossa frente, a lidar com pessoas o tempo inteiro falando em morte, incerteza, problemas, problemas. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar para tudo isso que está acontecendo, e olhar para a gente e falar, opa, calma. A primeira coisa que você precisa entender é que o dinheiro não acabou, o dinheiro não foi queimado, o dinheiro não sumiu. Ele só mudou de lugar em todo esse tempo de crise. E agora é a hora de você estudar. É a hora de você praticar. É a hora de você fazer acontecer. Vai dar mais trabalho para vender? Vai dar mais trabalho para vender. Vai ser mais difícil? Sim, vai ser mais difícil. Eu sou realista, eu não estou aqui para contar para vocês um conto de fadas e falar que existe um conto de fadas, até porque nós somos águia. E a águia sabe exatamente o que tem que fazer e ela reconhece as situações. Não é assim? Então, a gente reconhece. Eu sei o que eu tenho que fazer. Só que, também, os clientes estão mais na internet. Por quê? As pessoas estão mais de casa, as pessoas estão saindo menos. Não é que as pessoas estão trabalhando de casa e estão ficando na internet, entendeu? Elas saem menos. Ela não pode ir numa festa de aniversário, ela não pode ir no parque, ela não pode ir na academia. Então, ela vai pendurar na internet. Entendem? As pessoas estão mais tempo na internet. E, ao mesmo tempo, a internet está cada vez mais disputada. Então, já comenta aí que a gente é águia. Quem é águia, já bota é águia. Falando em internet disputada, aqui uma comunidade. E o que acontece com uma comunidade? As pessoas se ajudam. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Então, se você quer divulgar o seu negócio, aproveita agora. Escreve um arroba aqui, que é o seu arroba. Coloca o seu site. Coloca o que você vende. Se apresenta para as pessoas. Isso aqui é uma comunidade. Isso aqui não é sobre mim, não é sobre você. Isso aqui é sobre nós, sobre nossas vendas, sobre nossa evolução, sobre nosso crescimento. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, a data do meu parto está para dia 25. Só que eu estou aqui porque em tempos de crise, e eu já passei por várias crises com o meu negócio, eu gostaria muito de ouvir o que eu tenho para falar com vocês aqui. E agora é a hora de você conquistar novos clientes. Agora é a hora de você valorizar ainda mais os clientes que você já tem. Porque vendas não são... Cara, venda não é aquele negócio de entubar a venda nas pessoas. Não é isso. Vai estar mais difícil você vender. E se vai estar mais difícil, você precisa estar mais preparado. É preciso dizer e reconhecer que o governo está buscando algumas atitudes. Uma delas, eu não sei se vocês viram, mas ele liberou para pequeno e médio empresário pagar todos os impostos para o mês de novembro. Então, vocês já podem tirar essa dívida da frente aí. É como se a gente pegasse um empréstimo sem juros lá para novembro, a gente voltar a pagar. Então, pega aí todos esses impostos agora, não paga. Marca uma reunião com o seu contador. Entende sobre isso, sobre o pagamento do Simples, sobre o parcelamento de impostos. E não paga imposto agora, porque o governo liberou. Para que os empresários do Simples não precisam pagar o imposto agora? Vai pagar só no final do ano. Com tudo isso de mais pessoas em casa, o que acontece? A gente precisa melhorar a nossa presença online. Aumentar a visibilidade da nossa loja online. Eu sei que vai estar mais difícil vender. Só que se a gente aumentar mais ainda a nossa visibilidade online, a gente vai ter mais resultado. Porque eu não quero que pequenos negócios morram. A minha missão é fazer com que você venda nessa crise. A minha missão é fazer com que você não desista do seu negócio. A minha missão é ajudar você a ter mais resultado com o seu negócio. Porque só tem resultado quem faz. E agora é a hora de vocês venderem na rua mais movimentada do planeta. A internet é a rua mais movimentada do planeta. E agora chegou a hora de você vender pela internet. E tem muita gente aqui que já tem site. E tem gente que não tem site. E tem gente que se preparou para esse momento. E tem gente que não se preparou. E agora está todo mundo louco querendo aumentar a presença na internet. Só que você não precisa aumentar a presença na internet. Você precisa fazer isso de forma correta. Senão você vai perder muito mais tempo e muito mais dinheiro. É a sua hora de aumentar a sua visibilidade. Quem já tem site, está muito mais fácil de escalar. Porque as pessoas estão mais tempo na internet e as pessoas estão comprando por site. Quem não tem site, você tem dois caminhos agora. buscar outro, outra estratégia. Criar um site, tá? Correr atrás disso. Cadastrar produto. Selecionar a sua empresa. Então se você não tem site, você precisa estar na rua mais movimentada do planeta que é a internet. E ter o seu site. Mas se você já tem site, você precisa criar estratégias para levar mais pessoas para o seu site. Porque a tensão ficou muito mais disputada. E por que a tensão está disputada? Porque tem mais pessoas querendo a tensão o tempo inteiro na internet. Porque as pessoas, as lojas estão fechadas, os shoppings estão fechados. Tá? Para quem não tem site, qual a solução? A solução é se cadastrar em Marketplace já. Então já anota aí sua atividade. Primeira atividade da aula de hoje. Se eu tenho site, aumentar a visibilidade do meu site. Se eu não tenho site, cadastrar em Marketplace. Se eu tenho site, cadastrar em Marketplace. Então já busca agora vários Marketplace para você cadastrar o seu site. Por quê? O seu objetivo agora é aumentar a capacidade comercial da tua loja. E como é que você faz para aumentar a sua capacidade comercial? Para você vender mais? Tem muita gente colocando site aí. Tem muita gente que tem site e não tem tráfego. Tem muita gente que tem site e não faz venda. Porque falta o quê? Falta campanha. Falta estratégia. Hoje eu já liberei uma campanha gratuita para todo mundo que é meu aluno. Do curso do WhatsApp, do curso do Instagram, do curso de semi-joias. De curso antigo. Todo mundo ganhou uma campanha para pegar e aplicar. no seu negócio. E todas as pessoas do curso meu e como ensinar vão receber 10 campanhas. Todo mundo. Porque minha missão é ajudar. Então senta e lista ao menos 5 Marketplace. E cadastra o seu produto no Marketplace. Isso vai aumentar a sua capacidade comercial. Isso vai fazer com que você esteja em outros canais de venda. E aí o que acontece? Quando a gente pensa em aumentar a capacidade comercial. A gente pensa também em matar mais objeções dos meus clientes. Existem muitas objeções do porquê o seu cliente não compra. E agora, agora com a crise, mudaram as objeções. Agora com a crise, o seu cliente tem mais objeções ainda na hora de efetuar a compra. Se você tem que reforçar a sua presença digital. Se você tem que estar mais presente. Tem várias coisas que você pode fazer. Primeira coisa é fazer uma oferta para as pessoas. É quando você vende alguma coisa para as pessoas. Você entrega alguma coisa. Você já deixar um bônus para a próxima compra. Só que olha o segredo. Olha o segredo. Esse bônus, ele tem uma data que vai expirar. Ele tem uma data que vai expirar. Tá? Então o bônus, ele tem uma data que vai expirar. Pode ser um desconto, pode ser um presente. Pessoa comprou de você, você já dá para ela. Olha, só por você estar comprando em formato de gratidão. Eu tenho aqui esse voucher. E esse voucher você vai usar na sua próxima compra. Com esse voucher você vai ganhar 20% de desconto. Você vai ganhar um presente. Você vai ganhar alguma coisa. Mas dê alguma coisa para que aquele cliente tenha vontade de voltar já. E que ele não compre em outra pessoa. Porque agora está todo mundo querendo comprar de alguém. Está todo mundo querendo vender para alguém. Tá? Você precisa ser acessível. Muitos de vocês vendem e querem esconder as coisas. Só que a gente é águia. Águia é o quê? Águia é voraz. Águia é esperto. Águia é acessível. E como você pode ser acessível? Deixe o link do WhatsApp para as pessoas comprarem. Deixe o link do seu site para as pessoas comprarem. Facilite a vida do cliente. Para com essa palhaçada de preço em box. Para com essa palhaçada de preço em box. Em época de crise, por exemplo. O maior argumento de venda é o quê? É desconto. Se tem que vender agora com desconto. Vende com desconto. Está tudo bem. Diminui a sua margem, mas coloca dinheiro em caixa. Eu não vou deixar que pequenos e médios empresários morram por falta de conhecimento. Porque eu de verdade acredito que a gente pode fazer a diferença no Brasil. E a gente não vai deixar o Brasil parar. A gente gera emprego. A gente faz acontecer. Você, pequeno empreendedor, você gera emprego. Você paga imposto. E a gente não pode deixar as pequenas empresas morrerem. Comprem dos pequenos. Quando eu falo de você ser acessível. É que muita gente fala assim. Ah, eu tenho um site que não está vendendo. Estou vendendo só pelo WhatsApp. Cara, que bom que estou vendendo pelo WhatsApp. Venda é venda. Não importa. Não importa de onde vem. E para você vender melhor pelo WhatsApp. Você precisa o quê? Ter respostas prontas. Ter conteúdo pronto. Ter material pronto. Para quando as pessoas vierem falar com você. Facilitar o atendimento. Senão você vai gastar muito tempo. Muitos de vocês perdem muito tempo. E não dão atenção devida para o cliente. Muitos de vocês perdem muito tempo. E não dão atenção devida para o cliente. Isso faz com que você perca vendas. Vocês falam com as pessoas. Ah, eu chamo no inbox. E vocês não respondem o inbox. Vocês não gostam de atender as pessoas. De dar atenção para as pessoas. Aproveite o tempo livre para gerar conteúdo. Vamos gerar conteúdo. Vamos focar em gerar conteúdo para o seu negócio. Como é que você cria conteúdo de moda? Conteúdo de moda se cria principalmente com vídeo e imagem. Vídeo mostrando as pessoas como usar um produto. Como combinar o produto. Como fica legal. Como não fica legal. Esse tipo de blusa te alonga. Esse tipo te achata. Esse tipo é melhor para esse tipo de pessoa. Faz sentido o que eu estou falando? Pode fazer certo ou errado. Isso são ideias de conteúdo para você postar agora no seu Instagram. Só que é conteúdo que gera valor para o seu cliente. Para de postar a frase motivacional. Para de postar coisas que não tem nada a ver com a sua marca. Para de ficar copiando o post do coleguinha, cara. Você tem tempo agora para ficar em casa e pensar em conteúdo incrível. E criar conteúdo incrível para a sua audiência é a nossa oitava atividade. Eu já botei oito atividades para vocês, hein? Se liga. Atividade número oito. Atividade número oito. Botar conteúdo de valor para a sua audiência. Tá? Lingerie. Cara, lingerie é surreal. Sabia que eu não conhecia sutiã de maternidade. Que o negócio tirava assim. Botava uma blusa e depois você tira e vira outro sutiã. Tem muita. Olha para o seu produto e pergunta. O que eu poderia falar para o meu cliente desse produto? Então, vamos para a atividade número nove. Você vai escrever dez. Dez perguntas que o seu cliente sempre te faz para você gerar um conteúdo. E agora, se liga nessa número dez agora. Grave vídeos respondendo essas perguntas que você levantou lá. Lembra que você levantou dez perguntas, que são as perguntas que seus clientes mais fazem. Como usa? Como troca? Qual a garantia? Como funciona? Grava uns vídeos. Pegue esses vídeos e põe no IGTV ou no Instagram ali, nos destaques. E o que que acontece? Quando você estiver preparando as respostas do WhatsApp, você coloca o link desses vídeos. Vai facilitar muito mais para a sua audiência. Vai facilitar muito mais para as pessoas que não estão comprando de você porque não te conhecem ainda. Se ela pergunta assim para você. Como eu posso pagar? E aí você responde em texto e fala assim, ó, aqui tem um vídeo para você ver como os nossos clientes recebem os nossos produtos. Bim! A pessoa vai falar, meu Deus! Olha como é a embalagem. Olha como as pessoas recebem. Isso não é fake. Olha que incrível. Então você vai usar os dez vídeos, que é a atividade nove. Você vai levantar nove perguntas que seu cliente sempre faz. Depois que você levantar essas nove perguntas, você vai para a atividade dez. Na atividade dez, você vai gravar vídeos. E na atividade dez, quando você gravar os vídeos, você vai preparar as respostas do seu WhatsApp para que elas também contenham vídeos. Show? Atividade número onze. Ofereça, entrega, delivery para todos os seus clientes. Eu falo muito nos meus cursos que você tem que ser o melhor da região, o melhor da sua cidade, o melhor da sua região, o melhor do estado. Agora, nessa hora, você consegue muito trabalhar enviando para os seus melhores clientes uma malinha com todos os seus produtos para ele olhar em casa. Eu tenho um script que eu vou disponibilizar para o pessoal do curso, para que eles coloquem lá, um script bem legal, para que eles coloquem, mandem para as pessoas para convencer as pessoas a aceitar a malinha em casa. E aí, quando as pessoas receberem essa malinha em casa, ela vai ver, ela vai gostar, ela vai comprar. E você manda tudo para o motoboy. Então, a gente tem que fazer hoje com o que tem hoje. E só tem resultado. Quem faz, não adianta. Atividade número doze. Vocês precisam pedir indicação para os seus clientes. Faz uma mensagem bem legal. Entendeu? Faz uma mensagem muito legal e fala assim. Oi, por exemplo, vamos lá. Me pedir indicação para os seus clientes. Pega para todo mundo que é seu cliente e manda. Oi, fulana, tudo bem? Você é minha cliente, você conhece o meu trabalho. Em tempos de crise, eu gostaria muito de te pedir três indicações de amiga sua. Se você me der três contatos, eu vou te dar esse desconto ou esse presente. Você está entendendo? Tem muita coisa que você pode fazer. E as pessoas estão muito sensíveis. As pessoas estão sensibilizadas. As pessoas querem ajudar. Elas querem contribuir. Entendeu? A atividade número treze. Você vai enviar mensagem para todo mundo que já comprou de você. Treze. Mensagens para todos os seus clientes. Faz uma mensagem. Oi, tudo bem? Aqui é a Sabrina da Francisca Joias. Eu estou te mandando essa mensagem porque mesmo em tempos de corona, eu sei que você é meu cliente, mas eu separei esses produtos e esse, esse e esse para você. Apoie o pequeno empreendedor. Não cumpre em lojas grandes. A gente está aqui para te ajudar, para te dar um bom atendimento. É normal no tempo de crise, nós pequenos lojistas, sentirmos muito afetados. Está afetando bastante, mas eu estou aqui porque você já comprou de mim. Abre o jogo com as pessoas. Seja franco. Atividade número quatorze. Junte-se a outros empresários. É um desafio que a gente está vivendo agora. E alguns empreendedores acabam se isolando, acabam ficando solitários, acabam sofrendo. Empreender é solitário. Imagina tudo isso que está acontecendo agora. É escola liberada, os meninos tudo dentro de casa. É marido fazendo home office. É você dentro de casa para trabalhar e fazer venda. É sua empresa, seu negócio, seu sonho. Menino, marido, sogra falando que vai morrer porque é grupo de risco. Cara, está um caos. Se você não estiver junto de outros empresários, para poder entender, ver o que eles estão fazendo, deixar essa solidão de lado, cara, dez empresários sozinhos são melhores do que cada um separado. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos melhores. Nem todo empresário é seu concorrente. Para que essa neura, que nem todo mundo é seu concorrente. Então, nesse momento, onde empreender é solitário, você precisa estar junto com outros empresários que estão pensando como águia. Que estão fazendo acontecer. Que estão buscando resultados. Você precisa acreditar mais no seu produto. Em tempos de crise, é normal, o tempo inteiro, as pessoas estarem detonando tudo e botando defeito em tudo. Você não pode se contaminar com o vírus da negatividade. O vírus da negatividade ganha uma desgraça, entendeu? Aquele negócio faz com que tudo fique pior ainda que está. É a hora de você acreditar na sua empresa, é a hora de você acreditar no seu negócio, é a hora de você acreditar em você. É a hora de você valorizar outras pessoas. Eu valorizo aqui os médicos, os enfermeiros, o caminhoneiro, a galera do mercado. São pessoas que estão trabalhando para não deixar o Brasil parar. Que estão acreditando. E aí você, que é dono do seu negócio, que é dono dos seus sonhos, vai ficar de mimimi? Quer botar a culpa do seu fracasso no vírus coronavírus? Bota logo e sai fora do jogo, entendeu? Esse aqui é um jogo de quem vai aproveitar as oportunidades que existem na internet. Existe uma crise? Existe um desafio? Existe. Mas também existe muita oportunidade. Vamos desenvolver uma mentalidade positiva, uma atitude positiva diante de tudo isso. Se você não consegue reconhecer alguém que está se dedicando agora para todo esse caos que está acontecendo, você acha mesmo que você vai conseguir enxergar o valor do seu cliente? O que você vai conseguir fazer com que você organize tudo isso para poder entregar mais? Para! Vamos parar de olhar mais para o umbigo? Vamos valorizar mais as pessoas? Vamos buscar outros empresários, outros empreendedores para fazer parte junto com a gente desse movimento? Essa é a hora de você se destacar. Eu falei com vocês. É a hora de vocês usarem a rua mais movimentada do mundo. Qual é a rua mais movimentada do mundo? Qual a rua mais movimentada do mundo? Comenta aí para mim. A rua mais movimentada do mundo é a internet. Se você não está na internet, se você não está vendendo usando a internet, estar na internet não significa necessariamente você ter um site. Estar na internet é você vender pelo WhatsApp. Estar na internet é você vender pelo Instagram. Estar na internet é você vender pelo YouTube. Estar na internet é você estar trabalhando pelo Telegram. Hoje eu dei um bônus, uma aula incrível para todos os meus alunos. Por quê? É tipo de crise. O que eu posso contribuir com conhecimento, eu vou contribuir. O que eu puder contribuir com vocês com conhecimento, eu vou contribuir. Todos os dias de hoje até segunda. 21 e 21 eu vou estar aqui dando conteúdo. Eu vou falar mais três atividades aqui para vocês. Para vocês fazerem. Você vai pegar os 30 últimas pessoas que falaram com você no inbox do Instagram ou por WhatsApp. Você vai pegar 30 no Instagram, 30 no WhatsApp. 30 pessoas no Instagram, 30 pessoas no Facebook, 30 pessoas no WhatsApp, 30 pessoas de tudo quanto é lado. Vocês vão pegar essas pessoas e vão mandar uma mensagem para essas pessoas falando sobre o que vocês vendem e como vocês vendem. Então você vai colocar lá. Por exemplo, aqui ó. Nova Mix, papelaria personalizada. Ela vai colocar. Oi pessoal, oi fulana. Customiza. Lembra, é crise. Crise você tem que entregar as coisas customizadas, bonita. Acabou esse negócio de ficar vendendo para as coxas. Porque nós somos águia. Isso aqui não é sobre mim, não é sobre você. Vamos deixar o egoísmo de lado. É sobre não deixar negócios morrer. Não é sobre o seu concorrente. Não é sobre o seu concorrente vai morrer ou te copiar. É sobre não deixar negócio morrer. É sobre não parar e continuar gerando emprego. É sobre não deixar a peteca cair. Então não vamos ser egoístas. Tá? Show? Papelaria personalizada. Vai pegar 30 contatos que já falaram com você no Instagram. 30 contatos que já falaram com você no WhatsApp e vai mandar mensagem. Oi, tudo bem? Aqui é fulana da papelaria personalizada, da Nova Mix. E eu estou com três produtos para te mostrar. E esses três produtos, eles fazem isso, isso, isso e isso. E hoje eles estão na promoção. Cara, não tem argumento melhor para tempo de crise que promoção. Não adianta. Em tempo de crise, o que é melhor é promoção. Vai vender na promoção. Não adianta. Chegou a crise, chegou a crise, o que tem que fazer é vender na promoção. E aí você tem dois motivos. Por quê? Tem gente que não quer vender na promoção. Ai, mas vai ficar ruim minha lucratividade. Cara, fica pior se você não vender. Fica pior se você não vender. Simples assim. Não é sobre sua lucratividade. É sobre você manter suas vendas. Manter as pessoas ali comprando. Manter as pessoas vendo o seu produto. Manter as pessoas engajando com você. Então, quando você manda uma mensagem para as pessoas, você está... Primeiro, quando é... Quem é que a gente usa, né? Todo o contato ali do inbox, do Instagram, para falar mais com as pessoas, né? Não é? O contato ali do Instagram, do inbox, normalmente a gente fala com quem? Com nossos amigos, com pessoas importantes para a gente, não é assim? Porque as pessoas que falam ali no inbox com você, são pessoas que vão receber os seus stories primeiro, vão receber suas mensagens primeiro, vão receber os seus posts primeiro. Então, fale com as pessoas pelo inbox, mande mensagens, mande foto, manda uma oferta, manda um produto. Manda uma oferta pelo inbox do Instagram. Manda 30 cedo, 30 de tarde, não manda tudo junto não, porque o Instagram vai te bloquear. É o momento de você tratar as pessoas, tratar as vendas no um a um. É o momento delicado. É o momento de você valorizar quem já é o seu cliente. Então, faça campanhas, faça ofertas para pessoas que já são seus clientes. Qual que é, então, a atividade número 16? 16. É para você fazer já, hein? É para fazer já. Você vai pegar cinco fotos legais de seus produtos, mas foto legal, foto bem feita, foto bonita. Não vai pegar esses negócios canguru, não. Coisa bacana. E vai postar em todas as redes sociais, tanto sua quanto da empresa, com um conteúdo falando assim. Oi pessoal, eu sou fulana, eu sou empreendedora na loja tal, 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 eu vendo isso, isso e isso, vai falar o que você vende. Estou atendendo no WhatsApp. Estou atendendo no WhatsApp. E esse é o meu sonho. O coronavírus não vai parar o meu sonho. Se você quer conhecer mais o meu trabalho, se você quer que eu te apresente o meu trabalho, esse é o meu telefone. Comenta aqui embaixo e apoia uma amiga empreendedora. Indica o meu trabalho para os seus amigos. Essa é a hora que as pessoas estão sensíveis e que a gente tem que vender para elas com esse tipo de argumento. Essa é a hora que as pessoas estão vulneráveis e que elas vão comprar, as pessoas vão comprar pela internet. Ninguém vai aguentar ficar 15 dias sem comprar nada não, gente. Mulher indóida. Nós mulheres vamos enlouquecer. Imagina, você está em casa, o marido está em casa de home office, os meninos estão tudo em casa porque não tem escola. Você tem que equilibrar os pratos ali, minha empresa, meu negócio, meus meninos, minha família, isso aqui. Não é assim? Isso vira uma loucura. E o maior gargalo são as pessoas e as empresas que não estão preparadas para vender online. É a hora de você investir em conhecimento, é a hora de você colocar energia no seu negócio. São dois caminhos. Um, bota a culpa no coronavírus, terceiriza a sua incompetência, que seu negócio morreu e já desiste. E o dois, faz essa porra dar certo, tem que dar certo até dar certo. Só tem resultado quem faz. Está na hora de você fazer acontecer. Está na hora de você colocar o seu sonho em prática. Está na hora de você estar disponível, à disposição do mercado pela internet. Agora eu vou para a estratégia número 17. Essa é muito poderosa. Levanta tudo que você pode negociar. Tudo. Faz uma lista de tudo que você pode negociar. Para mim é mais irresponsabilidade não querer vender, do que querer vender para poder manter o emprego das pessoas. E aí você tem dois caminhos. Ser mais um mimizento ou fazer o que tem que ser feito. Nessa hora, cara, vamos para a atividade 18. A atividade 18, a gente tem que falar com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem que falar com os nossos colaboradores. A gente tem que falar com a nossa família. A gente tem que conversar com as pessoas. A gente tem que ser positivo. Os boletos não vão esperar exatamente isso. É a nossa hora de aproveitar o boom que vai dar na internet. É a nossa hora de aproveitar as coisas boas que tem na internet. É a nossa hora de gerar valor para a nossa audiência. De conquistar mais clientes. De vender. Você não tem que ter vergonha de vender na crise. Você não tem que ter vergonha de vender na crise. Você tem que ter vergonha de quebrar a tua empresa. Você tem que ter vergonha de demitir, deixar pessoas desempregadas. Simples assim. Simples assim.